Fala galera, beleza? Hoje quero falar sobre um filmaço que marcou a infância de muita gente, A Colônia, com o mestre Jean-Claude Van Damme. Prepare-se para muita ação, adrenalina e frases de efeito marcantes. Van Damme interpreta a Kim, um ex-agente da CIA que agora vive tranquilão com sua esposa. Mas a paz acaba quando seu arqui-inimigo, Stavros, reaparece e sequestra sua amada. Para resgatá-la, Kim precisa voltar à ativa e enfrentar um desafio mortal, escapar da colônia, uma prisão secreta de alta segurança onde os detentos são obrigados a lutar até a morte. Antes que eu me esqueça, rapaziada, o filme está licenciado, fixado, gratis para você assistir no YouTube, mas por favor me de um like e comente qualquer coisa abaixo para me ajudar e validar meu trabalho, a história. Van Damme interpreta a Kim, um ex-agente da CIA que agora vive tranquilão com sua esposa e filha. Mas a paz acaba quando seu arqui-inimigo, Stavros, reaparece e sequestra sua família. Para resgatá-las, Kim precisa voltar à ativa e enfrentar um desafio mortal, escapar da colônia, uma prisão secreta de alta segurança onde os detentos são obrigados a lutar até a morte. Desenrolar da história. Kim é capturado e levado para a colônia, onde é forçado a participar de lutas brutais contra outros prisioneiros. Lá, ele faz amizade com Yas, um traficante de armas excêntrico que o ajuda a se adaptar à vida na prisão. Juntos, eles elaboram um plano para escapar da colônia e resgatar seus entes queridos. A busca incessante por redenção. Kim é motivado por um desejo de redenção. Ele se sente culpado por ter falhado em proteger sua família e busca espiar seus erros. Essa busca o leva a enfrentar seus próprios demônios e a lutar com todas as suas forças para salvar sua esposa e filha. Final. Pós muitas lutas e perseguições, Kim finalmente encontra Stavros e os dois se enfrentam em um duelo lépico. No final, Kim consegue derrotar Stavros e resgatar sua esposa e filha, mas a experiência na colônia o deixa marcado para sempre. Detalhes importantes. Stavros, o vilão do filme, além de sequestrar a esposa de Kim, também sequestra sua filha, aumentando a tensão e o drama da história. Kim recebe a ajuda de um amigo inesperado, Mason, interpretado pelo famoso jogador de basquete Denis Rodman. Mason também é um prisioneiro na colônia e suas habilidades de luta e estratégias são essenciais para o plano de fuga de Kim. Final do filme é emocionante e cheio de ação, com Kim enfrentando Stavros em uma batalha brutal. No final, Kim consegue vencer e salvar sua família, mas a experiência na colônia o deixa com traumas psicológicos que ele terá que lidar no futuro. O confronto final épico. O filme culmina em um confronto final épico entre Kim e Stavros. A batalha é brutal e emocionante, com ambos os personagens lutando com ferocidade. No final, Kim consegue vencer Stavros e salvar sua família, mas a experiência o deixa marcado para sempre. Temas relevantes. A colônia explora temas como a brutalidade da guerra, a importância da família e a busca por redenção. O filme também faz uma crítica à política de detenção de prisioneiros em locais secretos e à violação dos direitos humanos. Que esperar? Bandami detonando o geral com seus chutes e socos poderosos. Lutas coreografadas incríveis. Como só ele sabe fazer, explosões, perseguições e tiroteios de tirar o fôlego. Uma história emocionante de amor, vingança e redenção. Frases de efeito que vão te fazer vibrar. Como a colônia é um lugar onde os homens morrem ou se tornam homens. Recomendo para fãs de filmes de ação dos anos 90. Amantes de artes marciais. Quem curte uma boa história de superação. Qualquer um que queira se divertir com um bom filme. Onde assistir, o melhor de tudo. O filme está totalmente licenciado e grátis para assistir. O link está fixado nos comentários. Corre lá para conferir.